Rotina de time de futebol, todo boleiro que se preza e conhece bem. Treino físico, tático, concentração, jogo de fim de semana, com um toque diferente aqui e ali, na média é isso. O que nem todo mundo sabe é que existem algumas táticas além das quatro linhas. Numa linha, digamos, mais particular, entende? Que faz a diferença. A gente está procurando saber algumas coisas dos adversários, né? Ligamos para alguns treinadores amigos que enfrentaram os adversários na primeira fase. Então, estão passando aí o relatório para a gente, das equipes, para aí sim a gente direcionar nossos trabalhos aí, visando essa fase. O motivo das ligações do Beto é simples. O Galo conheceu essas semanas os adversários na segunda fase da Copa Paulista. O time de Jundiaí está no grupo 7, ao lado de Nacional, Rio Branco e Penapolense. Times tradicionais do estado que merecem respeito, mas não assustam os jogadores. A gente tem um jogo importante agora sábado, então a gente está treinando firme para chegar preparado e para vencer o jogo, que é o nosso papel dentro de casa. Em fase que toda partida é uma final, detalhe define jogo. Por isso, os treinos dessa semana foram bem específicos, para trabalhar principalmente a posse de bola da equipe. A gente tem que ficar com a posse de bola, porque a temperatura do jeito que está, a umidade do ar do jeito que está, a gente tem que controlar o jogo o tempo todo. Então, quando você está com a bola, você está controlando o jogo, automaticamente você vai tendo um desgaste menor. Então, é isso que a gente procura fazer no treino do dia a dia, para que a gente possa desenvolver no jogo. É assim, no detalhe, dentro e fora de campo, que o Paulista se prepara para mudar o detalhe mais importante de todos. Três pontos na tabela. Lógico que a gente busca somar no mínimo dez pontos, que eu acredito que a gente consiga a classificação. Mas é o que eu sempre digo, vamos jogo a jogo, tranquilo, sem criar uma expectativa muito grande, sim, trabalhando forte, para que a gente possa conseguir os resultados jogo a jogo.